Olá pessoal vamos para a 21 curso de MS Project vou falar exclusivamente de sobre relatórios hoje ok vou usar esse projeto aqui que eu tô usando que eu tô preparando um exercício bem complexo para vocês fazerem tá certo então deixei ele aberto onde eu vou mostrar o que o projeto nos apresenta com relatórios tá certo então na na guia relatórios nós temos toda essa opção de relatórios tá certo eu vou falar primeiramente exclusivamente desses três tipos aqui que são os relatórios já pré-definidos pelo projeto tá certo então nós temos aqui o relatório pré-definido já bordal que existe toda a técnica de bordal não vou entrar em detalhes sobre essas teorias tarefas futuras visão geral do curso visão geral do projeto visão geral do trabalho mais relatórios você pode ter alguma quantidade de relatórios prontos do project tá certo vou abrir alguns aqui só para vocês terem ideia visão geral do projeto começa tudo zero porque ele não tem dados lançados ainda nós não começamos acompanhar o projeto se eu selecionar qualquer tabela de dados ou relatórios abre essa parte de lista de campos que é onde nós configuramos as informações aqui tá certo é outra opção também que todos os gráficos ou tabela de entrada nós podemos editá-las tá certo olha só é se eu clicar nessa daqui já vai abrir essa parte aqui onde eu posso configurar todos os campos tá certo então nós temos outros relatórios pré-definidos aqui no project o relatório geral de custo desse meu projeto olha ainda não conseguia não comecei a andar nem adicionar recursos né então ele mostra essa variação aqui o um custo custo restante porcentagem concluída do seu projeto tá certo eu quero que o que vocês têm que fazer brincar com esses relatórios aí agora analisar todos os relatórios tá vendo fluxo de caixa por exemplo vem o relatório de fluxo de caixa tá certo e não vou entrar muito detalhes desses relatórios tá certo porque eles já são pré-definidos ok e mais relatórios olha só todos têm suas funções então vocês vão analisar os relatórios e a interpretar qual você precisa para cada que você pode fazer um relatório que você pode fazer um relatório você pode colocar caixa de texto gerenciar copiar com essa situação a situação tá certo e quando você abre nessa parte relatório ele cria essa guia chamada designer tá vendo olha só e nessa guia designer aqui você pode fazer várias coisas com seu relatório cores temas e imagens e forma seria um gráfico vou mostrar quando nós vamos fazer um um relatório tabela quando nós vamos fazer um relatório agora você pode colocar caixa de texto gerenciar copiar fazer quebra de página tamanho tudo é padrão não vou perder tempo de vídeo nessas configurações porque isso é padrão do project tá certo já padrão office também tá ok uma outra opção que nós temos de relatórios nós vimos os padrões do project tá certo são relatórios visuais pessoal esses relatórios eles têm por objetivo exportar informações para o nosso excel ok então eu quero que vocês eu não vou exportar aqui vocês podem exportar tanto para o excel quanto para o vídeo tá vendo olha só e lá dentro trabalhar as informações ele já vai gerar a tabela dinâmica ele já vai gerar um monte de informações tá certo vou dar um exibir aqui nesse relatório aqui só o fluxo de caixa para vocês verem então não tem muito segredo ele abriu nosso relatório de fluxos de caixa não tem nenhuma informação que eu não sei recursos e custos ainda tá vendo olha só aqui você vai brincar com o relatório ele sempre vai abrir essa coluna dos campos personalizados tá certo quem já tem uma certa habilidade com o excel e tá gerando informações fazendo dashboards né aí daqui para frente quem trabalha bastante já com excel então nem vou entrar muito detalhe né nessa parte aqui do excel certo e a terceira parte do relatório que eu vou entrar mais detalhes tá certo então nós temos os os relatórios pré-definido nós temos os relatórios pré-visuais né você vai exportar isso para um word ou excel ou visio aqui nós temos uma introdução ao relatório como criar relatório né personalizados alguns relatórios personalizados que nós criarmos e diferente ele vai para tá aparecendo aqui recentes sempre os últimos relatórios que nós acessarmos aí tá nesses recentes em andamentos que eu tiver produzindo ok e aqui que é mais importante o nosso relatório que nós vamos fazer um em branco então eu vou abrir um em branco vocês vão ver que assim vou chamar de relatório de análise vendo ele cria essa página em branco você pode arrastar aqui em cima olha só você pode editar esse tipo certo pode arrastar ele para os lados aqui ó certo é colocar ele bem aqui para na hora da impressão ele ficar bem ajustado e como eu coloco dados pessoal você vai usar essas duas etapas aqui gráfico ou tabela ok então vamos ser uma tabela olha só ele já vem com essas informações e aí o layout os desenhos nem vou perder tempo de vídeo olha você pode escolher diferença de layout bloquear algumas colunas né fazer sombreamento efeito fazer alguns efeitos de preenchimento nem vou entrar muito em detalhes disso certo então se você selecionar a tabela para alterar os dados reparem que ele trouxe o projeto muro 100% concluída termino início ele já traz essa informação para alterar isso pessoal é selecionar os campos aqui ó nós estamos se concentrando em tabelas e não em recursos agora então eu quero fazer quero deixar uma tabela somente vou tirar o início tá vendo já sumiu de lá vou tirar o término e eu quero deixar somente a duração e a porcentagem concluída tá vendo então eu tenho essa opção agora né meu projeto todo sempre essas colunas que dão essa coluna de tabela de dados você vai escolher aqui em selecionar campos tá vendo olha só você vai escolher ela aqui ó tá certo aqui embaixo é reparem que ele está em resumo de projeto agora eu vou colocar todas as subtarefas então agora apareceu todas as nossas subtarefas tá certo olha só e aí você vai ajustando classificar você classifica por ordem tá vendo aqui ó melhorar o vídeo aqui você classifica né se vocês lerem aí tá cortando o vídeo mas vocês vão classificar aqui em estrutura vocês colocam a estrutura que vocês querem deixar todas as subtarefas fazer algum tipo de agrupamento certo e algum tipo de filtro dessas informações então já existe alguns filtros aqui pré-definidos olha só tá vendo e você pode filtrar por data intervalo de datas tá certo ou você pode criar o seu filtro olha só e aí entra naquilo que eu já mostrei para vocês como estar criando um filtro né escolhendo os campos tá preenchendo dá um aplicar e salvar aí você se aplica o filtro no relatório tá certo aí eu quero fazer um filtro das durações maiores do que quatro dias por exemplo então eu marco aqui vem um filtro mais filtro no filtro maior que quatro dias certo olha só vamos salvar e já aplicou só mais tá vendo aí eu coloco os campos que eu quero preencher colocar o campo duração aqui maior que 4 dias Vamos salvar e já me aplicou. Somente mostrou o relatório onde tem 4 dias. Então os filtros nos relatórios do Project é em cima de filtros mesmo. Eu posso vir aqui, todas as tarefas, volta ao normal o meu relatório. Ok? Então pessoal, o relatório no Project é usar essa tabela e você configurar os campos que você queira e algum filtro que você queira colocar. Tá certo? Gráficos, vamos lá. Em gráficos, pessoal, nós vamos apagar essa tabela. Selecionar ele da Delete e vamos colocar um gráfico. Gráfico, muito parecido com Excel. Você vai escolher as linhas aqui, as opções de gráfico. Eu vou criar um gráfico de Pits aqui. Tá certo? E você já vê que ele já vai me dar uma informação, tá por trabalho, né? Tá vendo? Eu vou desmarcar trabalho aqui nesse meu gráfico e vou colocar por duração. Vamos ver aqui um campo legal que vai gerar informação. Deixa eu pegar um gráfico melhor aqui. Vou pegar um gráfico de linhas. Olha, ele já me mostrou umas linhas aqui. Tá certo? Eu vou colocar o gráfico aqui. Vou arrastar ele pra cá. Vocês viram que ele está no formato... Aqui ele deu um padrão de 3 em 3 dias, tá vendo? Praticamente 2 a 3 dias aí de intervalo. Eu posso vir aqui no editar, olha só. E mudar. Em vez de dias, eu quero que seja em meses. Vamos ver. Janeiro e fevereiro. Eu vou editar, eu vou mudar pra semanas. Quero que ele me mude esse filtro aqui por semanas. Então, nós estamos filtrando aqui o trabalho acumulado. Deixei por custo aqui, pessoal. Se tivesse custo lançado nesse meu projeto, eles haveriam uma margem do custo aqui, né? Delia o gráfico oscilando os valores aqui de custo, de... Um gráfico dessa maneira. Vocês vão entender melhor a hora que eu fizer o meu... A minha curva S. Pra mostrar melhor esses recursos pra vocês, tá ok? A hora que eu entrar em detalhes de curva S, que é o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um relatório completo. Vocês vão entender, né? Qual é o funcionamento disso tudo. E ele é todo, olha só. Você pode configurar todo ele, né? Aplicar os filtros que você queira, olha só. Valores que você quer que mostre ou não. É todo um gráfico muito editável. É muito parecido com o Excel também. Tá certo, pessoal? Então, eu quis só fazer um tour aí em relatórios. Que vocês têm que se concentrar aí nesses três. Fazer os novos relatórios. E fazer um relatório visual. Tá certo? Então, abraços e até o próximo vídeo.